Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Por Onde Anda, programa no qual todas as semanas, aqui no canal do Observatório da TV, nós trazemos informações para você sobre aquela atriz, aquele ator, aquela pessoa que nós estamos acostumados a ver em novelas, séries, minisséries, mas que anda um pouco ausente, pelo menos em trabalhos inéditos. As reprises e o streaming revivem trabalhos desses artistas, e isso faz com que a nossa curiosidade sobre eles, que já existe, tenha um novo vigor. Nossa focalizada nesta semana é a atriz Cássia Linhares. Antes de falarmos sobre a atriz Cássia Linhares, peço a você, como peço sempre, que se não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada do que a gente publica, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, veja ligados na TV ao vivo, 8 da noite, segunda-feira, nosso podcast, avalie a chance de dar uma pequena contribuição, tornando-se membro aqui do nosso canal, tá bom? E assim você apoia o nosso trabalho e faz com que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Obrigado sempre. Não me deixem só. Cássia Linhares tem 50 anos atualmente. Ela nasceu em novembro de 1973, salvo o erro da minha parte. E nós agora temos no Globoplay um dos trabalhos dela, já tem mais coisa que ela fez, né? Pátria é minha, explode coração, chocolate com pimenta. Mas tem mais um trabalho dela que chega agora à plataforma. A temporada de 1998 da Malhação, na qual ela interpretava a protagonista, a Alice, né? Formava par com o Rodrigo Faro e nesse elenco tem também aí o Francisco Milani, o Castrinho, o César Tirei, o Lavinia Vlasac, o Tia Mireles, o Jonas Bloch, enfim, Daniele Valente também, né? Bruno Grandin. Cássia Linhares participou de diversas produções, tanto na TV Globo quanto na TV Record. Ou Record TV? Agora é só Record de novo, enfim. Na Record ela esteve em José do Egito, esteve em Amor e Intrigas, esteve em Louca Paixão, a Carla, que era a noiva do André, o Maurício Matar, né? E mais recentemente participou de uma das fases de Gênesis. Mas, desde então, a atriz está afastada das novelas e do próprio trabalho como atriz, né? Ela estudou nutrição, formou-se, né? E tem feito atendimentos como nutricionista. E por volta de 50 anos, né? De quando ela resolveu começar os seus estudos e agora já é formada, é realmente uma guinada que a pessoa se propõe a dar na sua vida, iniciando-se numa nova carreira, né? Claro que ela não é um caso isolado. Tem outras pessoas, às vezes, ligadas ao mundo artístico, que numa certa altura da vida, com mais ou menos idade do que ela tem hoje, tomam esse tipo de decisão. E não é, às vezes, por não ser requisitado, por não ter papel, enfim. Às vezes é porque é a pessoa que é outro ritmo de vida, quer se dedicar mais ao marido ou à esposa, aos filhos, enfim, já trabalhou muito como atriz, como ator, enfim. Seja qual for o caso, a Cássia Linhares, hoje em dia, é nutricionista, né? Formou-se nessa área e também tem um canal no YouTube, no qual ela apresenta ali informações a respeito de saúde a partir de uma boa alimentação, né? Claro que com um bom papel, uma coisa que aproveite o talento dela, a experiência dela, o grande potencial que ela sempre teve na televisão. Foi protagonista, inclusive, né? Não só na Malhação, como também na novela Roda da Vida, da Solange Castro Leves. Ela e Helena Fernandes faziam as duas principais personagens femininas, né? A da Cássia era a Tamires e a da Helena Fernandes era a Sofia, né? Nós, quem sabe, não tenhamos aí num futuro próximo, ainda que atuando como nutricionista, e sucesso para ela nessa área também, né? A Cássia Linhares numa nova minissérie, numa nova novela, no streaming, quem sabe, enfim, né? Temos aí outros players apostando nessa seara de dramaturgia. Por que não a lembrança desse nome que nós conhecemos tão bem aí desde os anos 90? Cássia Linhares. Torço para isso, inclusive. E por onde anda, semana que vem está de volta. Um abraço para você e obrigado pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal